Mano, ele andou de esteira e tomou banho em episódio, cara. Ele é imparável, mano. A gente tem que fazer alguma coisa, né, meu? Próximo é fazendo a chuca, né? Próximo episódio oficial. Eu tô fazendo agora. Chuca ao vivo, não jogando foda. Nossa, meu... Bora, bora fazer... Mano, bora realmente. Vamos, de verdade mesmo. Não, mas bora... Bora fazer uma... Um copo d'água aqui. Pô, o quão doente a gente... O quão, tipo... Assim, na personagem da internet, a gente tem que estar pra os três aceitarem participar do desafio que quem perder tem que fazer a chuca, tipo, pro povo do Jogando Foda, você ouvir. Tô fazendo. Cara, eu posso parecer insano, mas eu só me faço. Mas o quê? Quando ele falou, cara, eu já sabia que ia ter bombas pela frente. Mas o quê que tu falou? Eu não faria isso, cara. Que eu pago de insano, mas eu não sou tão insano, não. Tenho certeza. Nem pelo entretenimento. Agora você usou as palavras secretas, mano. Agora eu vou ter que fazer. É, o J.R. faz qualquer coisa pelo entretenimento. Não, pelo entretenimento. Cara, mas eu... Eu acho que eu posso cair num... Num... Num golpe, assim. Não, tipo... Cara, eu posso cair num limbo mental de fazer tudo pelo entretenimento. Aí eu me vejo fazendo chuca. Mano, ó que mentira isso daí, cara. Dá-lhe, 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 dá-lhe. Mostra aqui, knockout, velho. Nossa, era muito fácil. Que merda, mano. É porque eu acho que eu não tava acertando os tiros. Não, mas é que, na real...